E aí pessoal, hoje traremos nesse vídeo 10 razões para você adquirir a fantástica carabina PCP Elite Multicalibre. 1. Arma confiável. A carabina PCP Elite é uma parceira indispensável em todos os momentos da sua vida. 2. Arma customizável. Com seu design elegante e altamente customizável, você pode levá-la em qualquer maleta ou mochila. 3. Aceita vários acessórios. A carabina PCP Elite aceita uma ampla gama de acessórios, como lunetas, bandoleiras e visão noturna, para melhorar sua experiência de tiro. 4. Precisão e desempenho. Com uma carabina PCP Elite 12 polegadas, você terá uma arma compacta e extremamente precisa, garantindo a penetração e expansão nos seus alvos. 5. Baixa manutenção e multicalibre. A carabina PCP Elite foi projetada para ter uma manutenção baixíssima e uma troca de canos e calibres fácil, podendo ser realizada com qualquer tipo de chave. 6. Discrição. Com seu design compacto e elegante, você passará despercebido em qualquer lugar, despertando a paixão de outros entusiastas pela carabina PCP Elite. 7. Recursos adicionais. A carabina PCP Elite possui trilhos 11 milímetros, supressores, ajustes de potência e uma trava de segurança, proporcionando uma experiência elegante e segura. 8. Elegância. Tática e elegante, a carabina PCP Elite certamente irá te agradar em todos os sentidos. 9. Multiuso. A carabina PCP Elite se adapta a diversas situações, seja para caça, tiro esportivo ou treinamento, garantindo a melhor performance em todas elas. 10. Preço acessível. Adquira agora a carabina PCP Elite por um preço exclusivo e descubra por si mesmo as inúmeras razões pelas quais ela se tornará sua companheira inseparável em todas as suas aventuras.